A Conferência Municipal de Cultura do ano passado reuniu muitas ideias e proposições por parte do Poder Executivo, Legislativo e da Sociedade Civil. Agora chegou a hora de colocar em prática tudo o que foi debatido. O Executivo irá encaminhar um projeto de lei aqui para a Câmara Municipal para elaborar o Sistema Municipal de Cultura. A implantação desse sistema irá integrar a Cidade do Rio no Sistema Nacional de Cultura, que já está vigente. Essa audiência do Executivo com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal marca o início da discussão com a sociedade civil da minuta do projeto. O principal objetivo do sistema é fortalecer institucionalmente as políticas culturais do município com a participação da sociedade. Então não se pode prescindir, não se pode deixar de lado a participação da sociedade e essa audiência pública quer ser instrumento para essa garantia. O que a gente está falando aqui é de implantar no Rio de Janeiro o Sistema Municipal de Cultura, ou seja, institucionalizar a política pública de cultura e implantar também o que dá forma a isso, né? Quer dizer, o Conselho Municipal de Cultura, que já existe, mas pode ser aperfeiçoado, o Fundo Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, que aí sim, quer dizer, o conjunto de diretrizes e metas para a atuação do poder público no campo da cultura para os próximos dez anos. Do Plano Nacional de Cultura, que já passa pelo seu primeiro momento de revisão. É importante entender que o plano é decenal, mas que nesse período, nessa década, digamos, ele precisa passar por alguns momentos de diálogo, de renovação do diálogo, de revisão das metas com a própria sociedade civil, com as organizações de artistas, fazedores, coletivos culturais, enfim. A criação de um fundo municipal é um dos destaques do sistema. A criação do fundo é uma maneira também de você fazer com que o investimento público não dependa dos humores governamentais, para que haja um compromisso do poder executivo com um determinado percentual do seu orçamento para a área da cultura e que isso aconteça de maneira contínua, sem que haja mudanças ou sobressaltos. O fundo vai prestar contas anuais e as contas serão fiscalizadas pela Câmara Municipal e pelo Conselho. Ao Conselho cabe fiscalizar as contas, ver como que esse dinheiro está sendo aplicado, como que ele está saindo e prestar contas disso à sociedade, evidentemente. O vereador Paulo Messina, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, destacou a transversalidade da cultura com outras áreas, como educação e a importância para a formação do cidadão carioca. O que é a formação de público? É a formação humana das pessoas que estão compondo aquele público? Ou é a formação de plateias para fazer a produção, ou, enfim, o produto cultural ser sustentável economicamente? O que é isso? E essa é a grande discussão que acontece. No final das contas, ficam alguns produtores querendo a sustentabilidade do seu produto, e outros querendo a formação humana, e acaba que nada tem prioridade, nenhuma coisa nem outra, e aí vivemos no mundo que vivemos com a Secretaria de Cultura, com 1, 2% do orçamento municipal, por conta disso.